Cortei a medida de 42 cm por 6 cm, 8 vezes. Escolhi todos os tecidos nos tons de azul, mas você pode colocar bem colorido, que fica super bonito esse trabalho. Posiciono direito com direito do tecido, rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo um pequeno retrocesso, para poder unir as tiras. Quando terminar, vira com o lado direito para o lado de cima, posiciona a segunda tira, sempre rente na lateral, costura com a distância de um pé de máquina. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, feito com retalhos de tecido, que eu vou tentar fazer para vocês. Faz esse processo em todas as tiras, sempre comece e finaliza com um pequeno retrocesso e costura com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, para a costura ficar toda certinha, passa no ferro de passar roupa. E para estruturar a peça, estou usando manta acrílica. Se você preferir, pode deixar sem estrutura também. Cortei a manta acrílica na medida de 42 cm por 34 cm, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de cima. E para unir o tecido na manta acrílica, passa o ferro de passar roupa sob o tecido. Para o forro, cortei a medida de 42 cm por 34 cm, viro com o lado avesso virado para o lado de cima. Posiciono o tecido decorado com o lado direito virado para o lado de cima, rente nas laterais, alfleta para não sair do lugar. Para unir o tecido no tecido do forro, vamos fazer costuras em linha reta. Eu estou usando a distância das costuras. Se você preferir, pode costurar nos dois sentidos também. Mas, na minha peça, eu vou costurar apenas sob as costuras. Para costurar no mesmo sentido das tiras, cortei com 15 cm por 42 cm, viro com o lado avesso virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado decorado virado também para o lado de cima, e costuro no mesmo sentido das tiras, com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, corta todo o excesso da manta acrílica e também dos tecidos, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Vira apenas o tecido para o lado de cima, e vamos costurar com a distância de um pé de máquina, de distância da costura que acabou de fazer. Fazendo essa costura, a nossa costura vai ficar uma costura embutida, e não vai dar para ver as rebarbinhas do tecido. Ela é conhecida como costura inglesa. Costura com a distância de um pé de máquina, da costura que acabou de fazer. Se você preferir, pode deixar sem essa costura também, porque já tá com o acabamento na parte interna da peça. Vira com o lado avesso virado para o lado de cima, dobra aproximadamente cinco centímetros da lateral da tira, alfineta para não sair do lugar, e dobra meio centímetro, costura. Você pode ir dobrando, alfinetando e depois costurar. Eu fiz esse mesmo processo do lado de baixo, cortei a mesma medida, faz a costura embutida. Rente a costura que acabou de fazer, vamos pregar um elástico, cortei o elástico com 20 centímetros, posiciono o rente na costura, faço um pequeno retrocesso, vou puxando o elástico e costurando. Desse jeito, franze todo o tecido. Vai puxando, costura, finaliza com um pequeno retrocesso. E faz esse mesmo processo do outro lado. Quando terminar, posiciona avesso com avesso, deixando costura, sob costura, elástico, sob elástico. Para pendurar a nossa peça, fiz uma tira simples, com 20 centímetros, posiciono as pontas. Na parte de cima, alfineta para não sair do lugar. E costura na lateral, com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Terminou, corta todo o excesso do tecido e também na banta acrílica. Para embutir a costura, vamos virar a peça com o lado avesso, virado para o lado de fora. Agora, arruma a costura que acabou de fazer e costura com a distância de um pé de máquina. Começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira a peça com o lado direito virado para o lado de fora, deixando a costura que acabou de fazer no meio do tecido. Eu alfineto para não sair do lugar. Se você preferir, pode deixar assim a sua peça, porque olha só que linda que ela já está, gente. Super delicada e fácil de você fazer até esse ponto. Para dar um charme a mais, vamos decorar. Cortei o tecido na cor verde duas vezes na medida de 10 centímetros por 8. Um dos tecidos estruturei com a manta acrílica. O outro corta no formato de uma folha. Posiciona direito com o direito do tecido. Costura. Faz um pequeno retrocesso no começo e também no final. Deixa a parte de baixo sem costurar, que é para poder desvirar a peça. Corta todos os excessos. Vira o tecido com o lado direito virado para o lado de fora. Com a pontinha da tesoura, arrumo a parte interna, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Para fazer a florzinha, cortei dois tecidos com a medida de 10 centímetros por 10 centímetros. Um dos tecidos estruturei com a manta acrílica. Dobro ao meio, dobro novamente. Fiz um corte arredondando e entrando um pouquinho com a tesoura, não tem molde, é um corte aleatório. Posiciono direito com o direito do tecido e costuro. Quando terminar, corta os excessos. Para desvirar o tecido, pego apenas o tecido, que está sem a manta acrílica. Faço um corte de aproximadamente 3 centímetros. Viro a peça com o lado direito virado para o lado de fora. Você pode fechar esse corte com linha, agulha, nozinho na ponta. Finaliza arrematando. Para o miolo da flor, vamos fazer um fuchico simples. Cortei com 4 centímetros de diâmetro. E com linha, agulha, nozinho na ponta, vou dando pontinhos simples ao redor de todo o tecido. Quando terminar, puxa para poder franzir e finaliza arrematando. Para fazer esse puxa-saco, estou usando duas florzinhas, como essa. Mas, você pode colocar mais, se preferir. Ou apenas centralizar uma no meio da peça, que também fica super bonito. Para fixar, estou usando a cola quente. Posiciono primeiro a folha, depois a flor e, por último, o miolo da flor. Você também pode fixar usando linha, agulha, nozinho na ponta. Pegando apenas o tecido na parte de trás. E ficou assim o nosso puxa-saco. Olha só que lindo. E super fácil para você fazer, reaproveitando as tiras de tecido. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades. Acho que você vai gostar. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.